Como você pode fazer sorteios e rifas usando os números da Loteria Federal? Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar aqui um passo a passo para você fazer qualquer tipo de sorteio, seja de 100 números, de 1.000 números, de 5.000 números, de 10.000 números, 13, 15, 100.000, 300.000 números ou 1.000.000 de números usando a Loteria Federal. A estratégia aqui, vou mostrar para vocês como funciona essa escolha, quais números você vai ter que colocar, qual o raciocínio e qual a regra por cima desse sorteio. Então, nesse vídeo, vai ser um tutorial completo para tirar todas as suas dúvidas. É uma dúvida que eu estou recebendo muito aqui dentro do meu canal. Para você que não está seguindo aqui, dá um like e me segue. Nesse canal aqui, eu estou compartilhando diversas dicas que vão ensinar você a mexer nesse nicho de rifas, para você que quer fazer sua rifinha, para você que quer ganhar dinheiro e viver de rifas. Esse vídeo é muito, muito, muito importante para o seu sucesso nesse nicho, que é um dos que mais crescem hoje. Então, dá um like e ativa notificações, porque nesse vídeo eu vou mostrar para você, sem mais delongas, sem enrolação, tudo que você precisa, tá? Eu vou compartilhar a minha tela para eu desenvolver um raciocínio aqui com você, beleza? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Então, vamos lá, pessoal. Como funcionam os sorteios aí pela Loteria Federal e como que você vai poder utilizar aí para fazer seus sorteios aí de 100, de 500, de 1.000, de 13.000, de, sei lá, de 30.000, de 50.000 números, eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela e eu vou escrever aqui, lembrando como que funciona os sorteios da Loteria Federal. Normalmente, esses números, né? Eles são cinco prêmios, né? Então, tem lá o primeiro prêmio. Deixa eu diminuir um pouco esse aqui. Acho que tá bom esse aqui. Deixa eu só aumentar esse aqui. Então, aqui, normalmente, os prêmios são assim. Então, tem cinco dígitos aqui. Então, normalmente... Opa! Normalmente é assim. Então, tem cinco dígitos aqui. Então, no segundo prêmio, terceiro prêmio, quarto prêmio, quinto prêmio. Então, aqui vai ser segundo prêmio, terceiro prêmio, quarto prêmio e quinto prêmio, tá? Aqui, eu vou colocar outro número aqui. 25, 369... Aqui... Tô simulando aqui, tá, gente? Isso aqui é só uma simulação de um sorteio. Então, pode ser o 01... Opa! Pode ser aqui o 01, 20, 2. E aqui pode ser... Vamos pegar aqui o 5, 7, 8. Então, normalmente é assim. Ele começa do quinto prêmio, depois ele sorteia o quarto prêmio, terceiro prêmio, segundo prêmio. E você vai ter o primeiro prêmio, que é o prêmio principal. Então, pra fazer uma rifa, a regra mais comum, a regra mais comum é usar os algarismos desse primeiro prêmio, tá? Mas, beleza, Tiago, entendi. Vamos usar loteria federal pra fazer nossa rifa, mas... Como vou usar os números para sortear o ganhador, certo? Então, como, Tiago, como que eu vou usar esses números pra sortear o ganhador? Então, o que que acontece? O que que você tem que se lembrar? Então, por exemplo, você tem que se lembrar das aulas lá do segundo grau de análise combinatória, tá? Porque o que que nós estamos fazendo aqui quando nós vamos escolher a nossa regra? Então, a regra é uma análise combinatória de números. O que que é uma análise combinatória? Então, isso aqui, ó... Quando você vai fazer um sorteio aqui, então você tem possibilidades pra esse número, você tem combinações pra esse segundo número, pro terceiro, pro quarto, pro quinto prêmio, certo? Então, essa composição de números aqui, essa análise combinatória de números, ela vai definir a regra do seu sorteio, beleza? Então, Tiago, mas como eu vou usar os números? Primeiro que você tem que saber qual a regra... Qual a regra... Desculpa, qual a quantidade de números, né? Qual a quantidade de números do seu sorteio? Qual a quantidade de números do seu sorteio, certo? E aí a gente vem pra aula de análise combinatória antes. Então, beleza. Vamos pegar o mais comum da Loteria Federal, certo? Que são cinco posições. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, lá na Loteria Federal, nós temos um número que esse número, ele tem cinco posições, certo? Deixa eu dar mais um espaço aqui, deixa eu dar mais um espaço aqui, mais um espaço aqui e outro espaço aqui. Então, nós temos um número que tem cinco posições, certo? E o Tiago, mas o que que tem a ver a análise combinatória? Eu não tô entendendo nada. Então, análise combinatória significa que pra esse número da Loteria Federal, nós temos aqui, ó, dez possibilidades, certo? Pra esse primeiro prêmio, pra esse primeiro número. Nós temos mais dez possibilidades pra esse segundo número, né? Ou seja, ele vai do zero ao nove nove, certo? Então, esse primeiro número aqui, da Loteria Federal, que é esse aqui, vou até colocar ele aqui de outra cor. Então, quantas possibilidades nós temos pra esse número aqui? Então, esse número aqui, ele pode ser zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós temos do zero ao nove, dez possibilidades, tá? Então, por isso que é uma análise combinatória aqui. Então, aqui eu tenho mais dez possibilidades, no segundo número eu tenho dez possibilidades, no terceiro número eu tenho mais dez possibilidades, certo? Então, se eu multiplicar isso aqui, então eu tenho dez vezes dez, vezes dez, vezes dez, vezes dez. Então, por isso que, pela Loteria Federal, usando apenas, usando apenas esses números aqui, certo? Nós temos cem mil possibilidades. Ou seja, se eu usar cinco algarismos, cinco algarismos, eu vou ter, eu posso vender uma rifa com cem mil números. E esses algarismos aqui, eles iniciam, tá? Pra cem mil números. Cem mil números. Então, ele, ele inicia, né? Eu desci aqui. Então, o início. Primeiro número, né? É o zero, zero, zero. São cinco zeros, né? Então, zero, zero, zero. Zero, zero, zero. E o final é o nove, nove. Nove, 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 nove. Certo? Tiago, por que que nós temos cem mil números e o nosso número tem cinco algarismos só e não seis? Justamente por conta dessa regra aqui, porque o nosso primeiro número, ele é o zero, 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 zero. Então, isso aqui é como se fosse o cem mil, certo? Só que o nosso primeiro número é zero, zero, zero. Certo? Então, regra pra cem mil números é cinco algarismos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Cinco algarismos, certo? Essa é a regra pra cem mil números, que é a mais fácil, beleza? Então, vamos discorrer sobre as regras mais complicadas aqui agora, certo? Então, vamos colocar isso aqui em outra cor. Então, regra pra cem mil são cinco algarismos, início desse até esse, certo? Final, último número é esse aqui, certo? Então, primeiro número, zero, 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 cinco zeros aqui, o último número é nove, 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 certo? Outra rifa muito comum, uma rifa de dez, uma rifa de um milhão de números, certo? E aí depois, gente, não preocupa que eu vou indo pras outras, pras outras, os outros números também, tá? Então, beleza, essa é a mais comum, cem mil números. Agora, Tiago, mas eu vejo muito rifa de um milhão. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais uma posição com dez possibilidades aqui, certo? E aqui nós vamos colocar mais dez. Então, aqui eu vou ter dez... O número dez multiplicando dez vezes, né? Desculpa, seis vezes, na verdade. Dez, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu multipliquei dez vezes dez vezes dez vezes dez vezes dez, então aqui nós temos uma rifa com um milhão de números, certo? Que também é uma rifa muito comum da gente ter. Regra da rifa de um milhão de números, vou colocar aqui, um milhão de números, ela vai ter seis algarismos, e ela vai começar do zero, 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 e ela vai até o nove, 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 nove. Para dez milhões de números, a mesma regra, você vai colocar mais um número aqui, tá? Como que vai fazer o sorteio desses números? Então, eu vou falar isso aqui antes da gente ir para as outras, tá? Para os outros sorteios aqui. Então, para esse daqui, cem mil números, você vai pegar os números da Loteria Federal, todos como eles estão, certo? Toma cuidado para ver se não é o dia do sorteio da milionária, porque na milionária, a Loteria Federal, ela tira um dos números aqui, então ela fica só com nove números nessa cabeça. Ou seja, aqui você não vai ter mais cem mil números, você vai ter noventa mil números, certo? Então, cuidado só com a data da milionária, da Loteria Federal Milionária, porque ele tira um dos números, ele tira o zero, tá? Dessa cabeça aqui, então a gente tem menos dez mil números aqui, certo? Então, todas as vezes que eu tirar um número daqui, eu vou ter que multiplicar isso aqui por esse número agora e não por dez, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, só três possibilidades, então aqui, na verdade, digamos que a minha RIF é de 300 mil números, desculpa, é de 30 mil números. Então, aqui eu vou começar com três, então vai ser dez vezes dez vezes dez vezes dez, que vai dar dez mil, né? São quatro zeros aqui, vezes três, 30 mil. Então, se fosse aqui, eu teria assim, Thiago, mas como assim? Como que eu faço essa regra? Então, nessa cabeça aqui, na cabeça do algarismo, você vai ter cinco algarismos também para a regra dos 30 mil, né? E aqui você vai ter só zero, um e dois, tá? Mas isso aqui é bem complicado, porque não adianta você criar essa regra se a sua plataforma de RIFAs não estiver vendendo desse jeito aqui, tá? Então, beleza, essa é a regra, um milhão de números, seis algarismos, certo? Então, nessa aqui, digamos que, vamos fazer o sorteio aqui agora, então esses são os nossos números, certo? Quem seria, deixa eu voltar isso aqui, que tá errado, beleza. Quem seria o ganhador? Quem seria o ganhador nessa regra dos um milhão de números, tá? O ganhador seria a pessoa aí que tem esse número aqui, certo? Então, o ganhador desse sorteio aqui seria quem tem esse número aqui, certo? Então, vamos continuar. Agora, na nossa RIFA de um milhão de números, certo? Quem seria o ganhador dessa RIFA aqui? Então, eu vou pegar o mesmo resultado, certo? Então, eu tenho aqui um, dois, Tiago, mas a gente tem seis números, o que você tá fazendo? Tá faltando número, exatamente. Então, eu vou pegar o primeiro número, eu vou pegar o primeiro número do segundo prêmio da Loteria Federal. E aí, eu vou colocar esse número na cabeça, na cabeça, vou colocar ele de outra cor aqui, colocar ele de roxinho. Então, esse número aqui, ele vai na cabeça desse meu outro número, certo? Então, nessa RIFA de um milhão, o ganhador seria quem tivesse o número 212, 547, porque eu peguei o número 2 do segundo prêmio, certo? E peguei o primeiro prêmio, beleza? Então, esse seria o nosso ganhador da RIFA de um milhão de números, certo? Tiago, e agora? Não, mas eu não quero fazer de 100 mil e eu não quero fazer de um milhão. Eu quero fazer uma RIFA de 100 mil, de 10 mil números só. Eu quero menos, eu quero menos pessoas, eu quero menos pessoas, certo? O que você vai fazer, então? Deixa eu apagar aqui. O que você vai fazer se você quiser uma RIFA de 10 mil números? O que você vai fazer? Regra, opa, de 10 mil números. O que você vai fazer? Vai ser, vão ser quatro algarismos apenas. Então, o primeiro número vai ser o 00 e o último vai ser o 99, o 9999, certo? Então, a regra vai ser essa, você vai vir aqui, então o seu número, ele não tem mais 5, ele vai ter 4. Ele vai ter 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 mil, né? Lembrando, a gente tem 10 possibilidades aqui, esse número aqui pode ir do 0 ao 9, aqui de novo do 0 ao 9, aqui do 0 ao 9 e aqui do 0 ao 9, então multiplicando tudo, multiplicando um pelo outro, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, a gente vai ter 10 mil possibilidades para esse número. Então, e a mesma coisa, regra para quem quer fazer uma RIFA de mil números. Mil números, então eu vou ter, mil números, eu vou ter menos números, eu vou ter apenas 3 algarismos, certo? Então, aqui eu vou tirar esse aqui, vou tirar esse aqui e a gente tem 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar mil possibilidades, certo? Dentro disso aqui, Thiago, eu vou falar uma coisa aqui que agora eu não recomendo para você que faça isso, tá? Não trabalhe com RIFAs quebradas, RIFAs que não sejam de 1 milhão, de 100 mil, que não sejam números inteiros aqui, né? Por exemplo, RIFA de 300 mil números, RIFA de 30 mil números, é complicado fazer isso aqui. Por quê? Você vai ter que criar uma regra diferente, você vai ter que criar uma regra diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, nesse mesmo sorteio, eu vou trazer isso aqui para cima, então acredito que está tudo sanado aqui, se você tiver alguma dúvida sobre esse tópico aqui, então me manda nos comentários até a gente continuar esse conteúdo. Respira que a gente vai continuar para a parte mais complicada. E lembrando que todo esse conteúdo e mais outros conteúdos como esse, estão dentro da nossa área de membros do curso Fiverde RIFAs, que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, eu já vi gente fazendo, vou ensinar como fazer, mas eu não recomendo que você faça isso, tá? Eu não recomendo que você faça isso, que você trabalhe com sorteios quebrados, tá? Regra, regra, sorteio de números quebrados, tá? O que seriam os números quebrados? Por exemplo, RIFA de 30 mil números, de 300 mil números, por exemplo, né? Acho que 30 fica mais fácil aqui, tá? Então, RIFA de 30 mil números, de 40 mil números, por exemplo, e aí o raciocínio vai ser o mesmo para 400 mil números, para 700 mil números, tá? Então, beleza. Como que seria a regra agora se a gente tivesse o número quebrado? Então, se a gente tivesse aqui agora, por exemplo, uma regra para um sorteio de 30 mil números, certo? Então, se eu fizer desse jeito aqui, eu vou ter 5 números, eu vou ter 100 mil possibilidades de números aqui, certo? Então, na regra para 30 mil, na regra para 30 mil, certo? Nós vamos ter também 5 algarismos, certo? Então, na regra do 30 mil, o primeiro algarismo nosso vai ser o 0, 0, 0, 0, 0, 0, e o último, ele vai ser o 2, tá? Então, ele vai ser o 2, 9, 9, 9, 9, certo? Então, Thiago, mas como que eu vou fazer? Então, nessa cabeça aqui, você só vai ter 3 possibilidades, por quê? A regra é de 30 mil, certo? Então, nessa cabeça, nessa cabeça aqui, você só vai poder vender números que comecem... Comecem com 0, 1 ou 2, tá? Então, por quê? Porque se eu multiplicar aqui, ó... Eu vou começar de trás para frente, 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes, então 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 3. Então, na cabeça do número, eu só posso ter 3 possibilidades. E se eu fizer com 40, Thiago? E aqui pode ser até o 3, certo? Por quê? Porque sempre a gente começa com 0, tá? Então, beleza. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, era só você pegar esse mesmo número aqui, certo? Então, nesse caso aqui, quem seria o ganhador? Quem seria o ganhador desse sorteio nosso aqui, pensando nessa Loteria Federal? O mesmo ganhador desse prêmio, certo? Por quê? Porque o número começa com o número 1. Agora, se esse número aqui começasse, por exemplo, com o número 8, você teria que tirar fora esse número aqui do sorteio, certo? Você teria que tirar ele fora... Deixa eu ver como é que corta isso aqui, eu não sei como é que corta, mas enfim. E você teria que usar o primeiro número 0, 1 ou 2, certo? Eu vou mudar isso aqui também para a gente fazer uma regra diferente aqui. E vou colocar aqui o número 2 aqui, certo? Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu mudar o número só para vocês entenderem o raciocínio, porque o sorteio fica complexo, certo? Então, como eu te falei, se a gente for fazer com 30 mil números, a gente só tem 3 possibilidades aqui, tem que ser 0, 1 ou 2. Então, aqui eu não posso ter o número 8. Então, como que eu faria esse sorteio? Por isso que eu recomendo, não façam esse tipo de sorteio quebrado, porque a regra é complicada, tá? Então, como eu faria nesse caso aqui agora? Como que eu faria? Tiago, você disse que só pode começar com 0, 1 ou 2. Mas o primeiro prêmio começou com o número 8. Então, o que eu vou ter que fazer com o número 8? Eu vou ter que excluir esse número do sorteio, certo? E vou ter que pegar o primeiro 0, 1 ou 2 que aparecer, por exemplo, no segundo prêmio em diante. Então, aqui eu poderia pegar esse número e eu jogaria esse número para essa cabeça aqui. Então, 22, ganhar 2 seria 22, 5, 4, 7. Então, você teria que procurar para essa cabeça aqui, que está em vermelho, nos outros prêmios, qualquer número 0, o primeiro, né? O primeiro 0, 1 ou 2 que aparecesse aqui. Então, aqui a gente não poderia usar... Se não achar o ganhador, eu teria que ir para esse, depois para esse, certo? Então, por isso... Ah, Tiago, é complicado. É complicado, tá? Mas é exatamente por isso que eu não recomendo que você faça sorteio de números quebrados. Essa regra aqui é mais fácil, certo? Então, deu 100 mil números, rifa de 100 mil números, você vai pegar o primeiro prêmio. Vendeu rifa de 1 milhão de números, você vai pegar o primeiro dígito, primeiro dígito, o primeiro dígito do segundo prêmio e colocar ele na frente. Coloca ele na frente, tá? Tiago, eu posso colocar atrás? Pode, mas quase a regra do mercado é que todo mundo coloca na frente para ficar mais claro. Então, 99% de quem mexe com rifa coloca o número na frente, certo? E aí, se for de 10 mil números, você vai acrescentar mais um algarismo. Se for de 10 mil números, você vai tirar, tá? Então, a mesma regra, por exemplo, para mil números, né? E a mesma regra, por exemplo, se você for fazer uma rifa de 100 números só, certo? Então, aqui ele vai ter dois algarismos, aqui ele vai começar do 0,0 e vai até o 9,9. E aí, Tiago, mas e se eu fizer 10 mil números? Você vai pegar os quatro algarismos do primeiro prêmio. Então, o nosso ganhador seria, por exemplo, esse aqui, certo? Nosso ganhador da rifa de 10 mil números seria quem tirou esses quatro algarismos aqui, beleza? E assim por diante. Se você fizer de mil números, você vai lá no prêmio da Loteria Federal e vai usar só os três últimos. Se você fizer com 100, você vai usar os dois últimos, beleza? Então, vamos para a dica final aqui. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Evitem esse tipo de sorteio complicado, com números quebrados, como eu falei, tá? Então, são sorteios difíceis de você fazer, difícil de você explicar a regra, tá? Então, pode não ficar um negócio muito claro e você precisa de credibilidade. Você precisa que as pessoas entendam claramente a regra do seu sorteio para que você não tenha problemas. Então, lembre-se de se lembrar, de jamais se esquecer disso. Se você quiser saber mais sobre rifas, a gente tem o curso completo de Viver de Rifas e a descrição está nesse vídeo. Então, e muitas pessoas me perguntam indicação de plataforma, também vou deixar aqui a plataforma de rifas que é muito boa. É hoje uma das mais velozes do mercado. Ela tem uma performance muito boa e isso ajuda muito nas conversões. Mas o que é performance? É a página abrir melhor. É a página abrir melhor no celular. Você já reparou aquelas páginas que quando você entra, a página está meio quadrada? Você entra no celular e ela é muito lenta? Às vezes a gente acaba desanimando ali, nem comprando o que a gente queria comprar por conta dessa velocidade. Então, clique em rifas e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site. Aqui dentro do meu canal também, a gente tem diversos outros vídeos para você que quer faturar, ganhar, 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 dinheirinho com rifas. Se você quer ganhar dinheiro com rifas, então segue aqui o meu canal, ativa notificações porque semanalmente eu estou fazendo dicas, estou fazendo lives para você começar a faturar nesse mercado que está hoje um dos melhores para ganhar dinheiro e para ter renda extra. Então, a gente sempre teve isso no Brasil. Não sei se vocês lembram aí, mas antigamente tinha as rifinhas de urso de pelúcia, a gente comprava muito, comprava na rua. Então, a igreja vende, todo mundo vende rifas e agora a gente pode usar isso para ganhar dinheiro e faturar uma renda extra, tá? Então, é isso. Não se esqueça de, se tiver alguma dúvida, me manda nas perguntas e não se esqueça de seguir meu canal e ativar as notificações para você receber mais e mais vídeos como esse aqui e começar a ganhar dinheiro com rifas, fechou? Então, é isso. Um grande abraço e a gente se vê logo mais no próximo vídeo do meu canal ou lá dentro do curso Viver de Rifas, tá bom? Vou ficando por aqui e bora vender.